Fala pessoal, tudo bem? Então iniciando aí nosso curso mais propriamente de pão na mão na massa, né? Vamos iniciar hoje com a organização dos nossos diretórios aqui, tá bom? Fazer uma divisão bem simples aqui, não vou seguir muito fixo nenhum modelo, tá? Vou criar uma divisão bem simples para ficar claro a explicação. Então vamos começar criando uma classe Views, né? Serão as nossas visões. Vamos criar uma pasta Controllers. Vamos criar uma pasta Models. Vamos criar uma pasta Config. Vamos criar outra pasta Classes. Vamos criar uma pasta Helpers. Vamos criar uma pasta Lib. Uma pasta IMG. Uma pasta Traits. E aqui na parte inicial do nosso projeto, a gente vai ter também a index.php. E aqui também a gente vai ter o nosso arquivo .htaccess, tá? Que a gente comunica diretamente com o nosso servidor Apache, tá bom? Então aqui será Cadastro e Login, né? Vou dar um H1 aqui só para exemplificar. Vamos dar aqui um Hello World, tá? Então aqui está o inicio do nosso projeto. Só explicando cada diretório aqui, pessoal. Então a gente tem o Diretório Classes, onde a gente vai ter todas as classes de suporte do nosso projeto, né? A gente vai ter a pasta Config, onde a gente vai ter as nossas constantes, onde a gente vai setar o caminho absoluto, o caminho relativo, os dados para acessar o banco de dados. Controller, que fará as instâncias de todas as nossas classes, de todas as funções do nosso sistema. Helpers, que serão funções de suporte, né? Aí do nosso sistema. IMG, imagens do nosso sistema. Lib, onde a gente vai ter aqui o nosso Composer, né? A gente vai trabalhar com o Composer. E também as Libs JavaScript, né? A gente vai utilizar o Zepto. E outras... O Style Sheet também vai entrar aqui. Então algumas Libs aqui. Models, que será a interligação com o Banco de Dados. Trades, que servirão de apoio aqui para as nossas classes. E Views, que são as visões, que são as páginas HTML mesmo. Além disso, a gente tem o HTX, como eu falei, para a gente setar as URLs amigáveis. E o Index.php, né? Que será o nosso despachante aí, que vai incluir todas as demais arquivos do nosso sistema. Tá bom? A aula de hoje a gente vai trabalhar com o gerenciador de dependência do PHP, né? O principal que existe, que é o Composer. É muito complicado trabalhar com sistemas mais complexos, né? Sem o Composer. Facilita muito a questão da nossa... Do gerenciamento aí, da inclusão das nossas classes e dos nossos arquivos. E ele possuindo o Pack Agist, né? Que possui diversas classes aí, funções já prontas para a gente. Facilita muito o trabalho. Então vamos fazer isso hoje aqui juntos, né? Se você ainda não tem intimidade com o Composer, é uma boa hora para começar. Todo desenvolvedor em PHP tem que ter uma noção aí de algum gerenciador de dependências, tá? E eu te aconselho a utilizar o Composer atualmente. Então entra aqui no site getcomposer.org, clica em Download, né? Se você estiver no Windows, basta baixar aqui o ES aqui do arquivo. Você vai baixar e instalar. Como eu já tenho instalado aqui, eu já vou pular essa etapa. Você pode baixar aqui o Composer e instalar aí na sua máquina, tá bom? Posteriormente à instalação, você vai vir aqui no seu iniciar, vai dar um CMD, vai entrar aqui no seu terminal. E o que você vai fazer? Você vai dar um CD e vai até o diretório onde estão os seus arquivos. No caso aqui, eu estou no AMP64, www. Então aqui, C, o AMP64, www. A barra deve ser para frente, tá? Porque o padrão no Windows aqui é barra invertida, mas aqui no terminal a gente utiliza a barra para frente. Então eu vou colar aqui, ó. E já estou aqui no diretório, raiz dos meus arquivos. Vou dar mais um CD para dentro da pasta lib. Nós vamos utilizar o Composer e nós vamos colocar os arquivos dele aqui dentro da pasta lib, tá bom? Então aqui dentro da pasta lib, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Composer init, tá? O comando Composer init. Ele vai te perguntar qual que é o nome do pacote. Aí você pode colocar o que você quiser, né? Vamos colocar aqui login, WF, webdesign em foco, né? Login WF. Vamos colocar aqui cadastro e login em PHP. Autor webdesign em foco. Você dá um espaço e coloca aqui, ó. Dentro de menor e maior, o seu e-mail. Webdesign em foco. Roba gmail.com Mínimo de estabilidade, você pode dar enter. PQ, tape, você pode dar enter. Licença, pode dar um enter. Você gostaria de incluir as dependências agora? Pode colocar no. Dev dependência também é agora no. Ele vai te perguntar se você quer confirmar. Você dá um yes, tá bom? Se a gente vier aqui em lib, veja que ele já tem aqui o Composer pra gente. Se você clicar aqui, ele já tá aqui com, né? As informações que a gente preencheu ali. Agora, a gente vai dar um Composer update. Ele vai instalar aqui pra gente todos os arquivos do Composer. Aqui ele terminou, né? Já gerou os autofile loads aqui pra gente. Autofile loads. Veja que criou a pasta vendor aqui pra gente. Composer autoload. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vocês vão entrar aqui dentro de lib e vão abrir aqui o Composer pra gente. Que é o código aqui. Repare que ele já tem o require aqui. Vocês vão dar um vírgula aqui. E vamos colocar aqui as configurações do autoload. Então, vamos colocar aqui. PHP Standard Recommendation. PSR4. Que trata de autoload. E aqui a gente vai criar os namespaces. Vamos ver aqui. Aqui na raiz do nosso projeto, a gente vai precisar de namespaces pras classes, pros models, traits. A princípio, pros models, traits e classes. Qualquer coisa, depois a gente cria mais. Então, como que a gente cria aqui o namespace? O padrão do namespace é em letra maiúscula. Então, vou colocar aqui, ó. Classes. Vou dar um barra a barra. Vou dar aqui um, dois pontos. Vou fazer aqui duas vezes. Classes. Models. E Trades. E aqui, pessoal, esse aqui vai ser o namespace. E aqui a gente coloca o diretório. Como está dentro de lib, a gente vai ter que voltar uma pasta, né? E achar aqui, ó. Pasta classes, né? Barra. Mesma coisa aqui. Volta um diretório. Pasta models, né? E Volta um diretório. Pasta traits. Depois de a gente precisar de mais namespace, basta criar aqui. Um detalhe interessante é que sempre que a gente mexer nesse arquivo composer.json, depois que a gente terminar a edição dele, a gente tem que vir aqui e dar um composer update para ele atualizar aqui no sistema, tá? Então, aqui ele terminou. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo isso aqui, aí no canal a gente tem uma aula só sobre composer, tá? Onde a gente foca exatamente o que é namespace, como que usa, para que serve. Então, se você ainda não está familiarizado com isso daqui, entra aí no canal e pesquisa aí pela aula específica de composer. Vamos fazer um teste aqui, então. Vou abrir um php file aqui. Uma class test, né? Vou dar o namespace dela aqui de classes. Vou dar aqui uma class test. E um public function construct. Eco teste realizado com sucesso. Só para testar, ver se os namespaces já estão funcionando normalmente. E aqui na nossa index, vamos apagar isso daqui. Vamos dar detalhe. Para funcionar o nosso composer, a gente tem que incluir ele na index. Então, vamos incluir ele aqui. Lib barra dentro da pasta vendor, o arquivo autoload.php. Então, a gente tem que incluir ele aqui. Vamos dar um use e o nosso namespace classes barra class test. Então, aqui eu dei use no classes, que é o namespace, e o nome da classe, que é class test. Vou criar uma variável teste aqui. Vou instanciar a class test. Vamos ver se já está funcionando. Vou vir aqui, vou atualizar. Aí, teste realizado com sucesso. Então, repare aqui como é que é fácil trabalhar com o composer. Dessa forma aqui, eu já estou utilizando a nossa class test aqui com o namespace classes. Tá bom? Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar essa class test aqui também. Então, está ok, pessoal. Então, essa parte aqui do composer já está certinho. Já está pronto para ser utilizado no nosso sistema. Tá bom? Próxima aula, então, a gente continua. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.